É, 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 Beto, Beto, Beto Cangamba, mete-se novamente em avaria, ai, 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 tu não vais, não vais acreditar, não, não, não vai. Eu tenho de ser sincero, mas tenho de ser mesmo muito, muito sincero, é com muita tristeza que eu avanço isso, tristeza, não, vou dizer, não, tristeza, muita, mas muita tristeza. Beto Cangamba, com o dinheiro que o mesmo tem, dinheiro que dizem do país, não vou afirmar, vou dizer, dizem, dinheiro que dizem que é do país. Beto Cangamba organiza festa luxuosa, festa que dá o que falar nas mídias internacionais. Beto Cangamba tornou-se assunto no Brasil, mas o mesmo tornou-se assunto no Brasil pelo simples facto do mesmo ter organizado uma festa, mas é uma festa séria mesmo, aquelas festas, aquelas festas, organizar, ter organizado a festa que organizou para comemorar o seu aniversário. Beto Cangamba teve essa atitude e prostituição, muita mulher, muita mulher, mas mulher de programa, mulher em serviço na festa do mesmo, era o que mais havia. Infelizmente, infeliz, 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 infelizmente, nós não temos imagens da festa, não estamos com imagens das festas, não temos mesmo imagens. Mas se tu gostarias de ver as imagens, deixa nos comentários e vamos fazer o nosso máximo, o nosso máximo para que tu vejas as imagens. Então, subscreva, 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 subscreva e estamos juntos.